Vamos mencionar agora a Ariane Cândido, que tem informação pra gente também agora no Balanço Geral, presos suspeitos de matar uma mulher e atiar fogo no corpo dela, né? Que é uma história realmente que aconteceu na região do bairro Goiá, onde além de matar, eles ainda colocaram fogo no corpo dessa mulher. Traz essa informação pra gente aí, Ariane Cândido. Ô Loares, esse caso aconteceu em outubro do ano passado e um desses presos, pasmem, é filho da vítima, ele teria planejado tudo isso que aconteceu com essa mulher e tudo começou na própria casa dela, ela estava em casa quando recebeu a visita de uma mulher que prestava serviços pra ela ali, pra limpar o quintal, morava na mesma rua, essa mulher, essa suspeita, né? E essa mulher teria batido a cabeça da vítima várias vezes contra a parede, contra o chão também, até que ela desmaiasse e ali foram subtraídos vários pertences, né? Ela roubou vários pertences da vítima e quem vai continuar contando essa história pra gente, pra entender melhor depois o que aconteceu, Hernani Cáser, que é o delegado responsável por esta investigação. Delegado, a partir daí, o que aconteceu? Essa mulher saiu com os pertences da vítima e aí ela teria voltado? Boa tarde. Sim, ela saiu com os pertences da vítima, retornou à casa e atiou fogo no imóvel. É importante salientar que nós temos um vídeo que mostra o exato momento em que essa mulher sai carregando no interior de um carrinho os objetos que ela subtraiu da casa da vítima. Quem era essa mulher? Essa mulher prestava serviços de limpeza no quintal da vítima e tinha uma relação de vizinhança com a vítima. Nós efetivamos, então, a prisão dela com base nesses elementos. Ela confessou o crime, disse que espancou a senhora e que houve a participação de mais duas pessoas. Ela citou que um parente da vítima teria planejado o crime, esse parente seria o filho e o amigo do filho também teve uma participação. O que o filho e esse amigo disseram para vocês? Eles confessaram? Como é que foi para poder conseguir prendê-lo? Partimos das declarações da participante. Ela disse que encontrou com o filho e com o amigo numa praça, combinaram, planejaram a execução do crime, eles ficaram vigiando do lado de fora, enquanto ela matou a vítima e subtraiu os pertences. Três dias após a consumação do crime, o filho e esse amigo do filho foram à casa da participante, da executora, e buscaram esses objetos a fim de efetivarem venda. Isso porque foi apurado que o filho dela é usuário de droga, provavelmente para comprar drogas. Ou seja, a vida da mãe desse menino, desse rapaz, teve essa validade ali, de poucos pertences para trocar por drogas, é isso mesmo? Infelizmente, a questão do usuário de droga, ele não tem muito valor, né? O que pesa para ele é o consumo da droga, a dependência que toma conta dos atos dele, dos afetos dele. E ele já tem um histórico anterior de agressões a essa mãe? Sim, a gente apurou que ele já tem um procedimento, já que foi aberto contra ele, tempos atrás, pelo fato dele ter agredido a mãe. Quando ele foi ouvido no momento da prisão dele, ele disse que realmente, ele confessou que tinha agredido a mãe anteriormente, com um cabo de vassoura, que demonstrou essa frieza por parte dele em relação à mãe, o que foi corroborado também, com outras testemunhas também que a gente ouviu, a participação dele em relação a esse crime. Como é que fica a partir de agora? Ele vai responder por latrocínio, os três, né? O filho, o amigo e a participante. Por latrocínio, podem pegar até 30 anos de reclusão. O mandado de prisão preventiva deles já foi expedido, já estão presos preventivamente, o inquérito foi remetido para o direito do judiciário. Eu agradeço muito a sua participação, parabéns pelo seu trabalho. E, Oloares, não tem nem palavras, né, para falar, para comentar uma coisa dessa. Um filho que planeja a morte da própria mãe, em troca de alguns pertences pessoais dela, para trocar por drogas, eu não sei nem que mundo é esse que a gente está vivendo. Realmente sem palavras. Chegando aí o dia das mães, a gente trazia uma notícia dessa, né, de que o filho foi preso por planejar a morte da própria mãe. Pelo amor de Deus, que Deus nos proteja. Obrigado, Vioriane. Obrigado aí pela informação.